O que é isso? Você gostou? Beba! 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 Bama, Guilherme É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. 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 É euros. Tem alguém. não píli kirch pete me khali bhai aapto bohote tez ho aapto mufti kamal kai bhi bhi nix chowd te haan nix chowd te kisikabhi mufti kamal khali te ho haan aapto bohote bade mufti ho bhai kisikibhi shadi me moho uta ke puch jathe ho bin bulai barati banke puch jathe ho haan abhi jauge phir se jauge bade dhito ziddi ho magroor ho kyun kertte ho eisa logo ki shadiyo me jake mufti khathe ho haan mammo bhi khathe ye sab khathe abhi skul ni jayega ni jayega achcha skul ke nama se rohna atai shadhi ke nama se husna atai naylon ka nama ok bye bye